Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par Chuvas de graça, chuvas pedindo ao Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador De plena paz nos enchido para um renato de amor Chuvas de graça, chuvas pedindo ao Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor Dando os teus bons preciosos, do Santo Pés repitou Chuvas de graça, chuvas pedindo ao Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Chuvas de graça, chuvas pedindo ao Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Dando o Senhor